Fala baixinho E se eu como foi tão bom A primeira vez que a gente fez amor Poderoso Rubi Light, meu amor Tocaste de TV e Jean Paulor Com os DJs cai o sal de Cleusinor Poderoso Rubi Light, meu amor Sei que eu te quero Mas sempre eu te espero DJ Nenê Cadê? Fala baixinho Que ainda vivo Guardava aí dentro do seu coração E quem não esqueceu Como foi tão bom A primeira vez que a gente fez amor Poderoso Rubi Light, meu amor Tocaste de TV e Jean Paulor Com os DJs cai o sal de Cleusinor Poderoso Rubi Light, meu amor Sei que eu te quero Mas sempre eu te espero